Agora a gente vai para o nosso momento Pit Stop. Que grande prêmio do México está chegando? Quero saber de vocês dois momentos, curiosidades sobre o México. Vocês já correram no México, Cristian de Fórmula 1, você de UEC e Fórmula E, né, Nelcinho? Mas um pouquinho mais sobre o Circuito Hermanos Rodrigues, sobre o México, curiosidade sobre a terra de Tchaco Pérez, Cristian. Terra de Tchaco Pérez. Eu não só corri na cidade do México, como corri em Monterrey algumas vezes. Curiosidade, eu corria uma prova em 1989 que chamava Copa das Nações. Uau. Não era nascido, mas continua. Eu achei que você não estava falando de mim, achei que você estava falando de outra coisa. Não, mas foi para mim? Você acha que eu sou velho mesmo? 89, vai, TV preta e branca, continua. Não, você já tinha nascido, fala a verdade. Não, a TV não era preta e branca, mas achar TV com controle remoto já era difícil. Era o seletorzinho ali ainda, né? O pessoal está engraçado hoje. Tudo bem. Então, eu corri uma que era Copa das Nações. Eles convidaram vários pilotos espalhados pelo mundo inteiro. Eu lembro que aqui do Brasil veio eu e o meu pai. Meu pai também acelerou. Inclusive, fez uma corrida de tirar o chapéu, largou. Ele tinha tido problema no carro dele na hora da classificação. Largou quase na última fila, sei lá, 23º, 25º, por aí. Acabou chegando em 5º. Eu tinha largado em 4º ou 6º. Acabei me esfregando logo na primeira curva. Cheguei lá atrás. Essa foi a minha primeira experiência no México. Daí corri algumas vezes em Monterrey. Corri antes de Fórmula 1, né? Na famosa peraltada. Essa corrida dos campeões foi que era monoposto? Era turismo? Não, era turismo. Era turismo todos com um carro da Chrysler. Eu não lembro exatamente que modelo que era. Daí eu corri em 92. Só teve em 92 o Grande Prêmio do México. A famosa peraltada, que era rápida pra caramba aquela curva. A pista era extremamente ondulada. A volta inteira muito, muito ondulada. Daí corri a minha última corrida de Indy. Larguei em 2º naquela corrida. Daí estava entre 1º, 2º e 3º. A hora que parava no boxe, você ia pra frente, voltava pra trás. O carro acabou quebrando. Então foi a minha despedida da Indy. Eu acabei não terminando. E daí corri mais algumas provas de esporte protótipo lá. Mas interessante a pista. O que me chamava muito a atenção era o quanto que ela era ondulada. Quando eu corri de Fórmula 1 lá em 92. Era muito ondulada. Daí ela foi melhorando. Interessante. Mas nada do outro mundo. O que é legal do México é que tem uma vibe bem forte. Às vezes, em alguns aspectos, parece que você está correndo no Brasil. Porque a galera é apaixonada por automobilismo. E Cidade do México, como todo mundo sabe, é meio que nem São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo. Bom, você esqueceu de um detalhe importante. A altitude do México, a Cidade do México, é muito alta. Então é uma pista que cansa muito. Eu lembro que as provas de Fórmula 1 eram extremamente fisicamente difíceis lá. Porque a pista aqui, cara, a altitude é super alta. Não lembro qual é a altitude dela agora. Mas é bem mais alta que Brasília, por exemplo. Se não for a mais alta da temporada, é uma das. É, eu acho que é a mais alta. É a mais alta. É a mais alta da temporada. É, até mesmo a aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 até mudam lá. Ele tem uma coisa diferente lá. O tipo de asfalto também da pista nova que está correndo atualmente também é um pouco diferente. Tem muito pouco gripe. Ele não pega borracha. Uma parte disso, será que não é por causa daquela fuligem que fica voando o tempo todo? Eu não sei. Aquela poluição, fuligem, sei lá o que é. Uma pista, eu não sei que tipo de asfalto que eles usam, mas eu não sei se é uma mistura disso com asfalto e com a altitude. Mas a pista é que tem pouquíssimo gripe, assim. Eu lembro de ter corrido lá de Fórmula E, WEC e baixíssimo gripe. Você nunca, você não sente o final de semana ir melhorando, ir pegando borracha na pista. Você não sente o carro tão pregado no chão quanto a quantidade de downforce que você está carregando, proporcionalmente falando. É, é um negócio meio estranho. A cidade em si, para a gente correr lá, cara, é parecido com São Paulo mesmo. Os hotéis bons ficam longe, você pega um mega trânsito para chegar. Verdade. Aí você tem a opção de ficar nos hotéis perto do aeroporto, que é um pouco mais longe, um pouco mais perto da pista e também no dia de ir embora é muito mais rápido, né? Mas sim, o público também é muito vidrado, a Fórmula 1, qualquer tipo de carro de corrida. Tem aquela parte do estádio que tem agora, que sempre enchem, tem uma vibe boa, legal, entendeu? Mas é, assim, para os europeus, para os estrangeiros, eu acho que para eles irem para o México e virem para o Brasil, para eles deve ser uma coisa bem parecida, assim, sabe? Todo mundo não sai do hotel, tem meio medo de sair na rua, né? Eles ficam só trabalhando, hotel pista ou hotel pista e não é diferente igual quando eles vão para Montreal alguma coisa, eles vão, saem, passeando na rua, vão jantar alguma coisa, né? Acho que México e Brasil para eles é bem parecido, assim, né? Mas é, é diferente, né? Eu acho que é bom para o calendário ter corridas México, Interlagos, importantes, Estados Unidos, né? Mercados que durante muitos anos vêm muito para o Brasil, mas é importante... Eu gostaria que tivesse mais corridas aqui, talvez quando tinha corrido na Argentina também era bacana, né? Mas agora não dá mais com... Ainda mais lá na Argentina, na época do Reutemann, né? O pessoal lá era apaixonado. A mesma coisa que está acontecendo agora com o Marcos correndo na Holanda, né? Exatamente. Um autódromo que não tinha condição para a corrida de Fórmula 1 e fizeram uns ajustes para conseguir atender os casos. Puxadinho ali. E tem outro destaque também do Circuito Hermano de Rodrigues, que uma das provas mais emocionantes da história foi Cirilo contra Jorge no Carrossel, a novela Carrossel, novela mexicana, que disputaram com o carrinho ali elétrico. Uma prova bem emocionante lá no Circuito Hermano de Rodrigues. O Cristian não vai lembrar dessa. O Nelson, não sei se você assistia a Carrossel quando saiu. Não, né? Talvez você nem morasse no Brasil também, né? Mas enfim, quem acompanha essa prova sabe muito bem. E esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2 mil pontos de vendas espalhados pelo país.